Oi pessoal, um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, de todos vocês, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, conteúdo sobre o Internacional, hoje tem Inter e São Paulo, Campeonato Brasileiro, o time tá escalado, o vaga já tem a escalação, será que Bruno Mendes começa o jogo? Será? Hum, tem informação diferente aí, o Inter tá no mercado atrás de mais um jogador pra peça ofensiva e tem informação também sobre a rescisão contratual com Miguel Ángel Ramírez, ele disse não pro Inter e meteu grana no bolso, saiba quanto agora aqui neste conteúdo no canal do Vaguinha, já que o assunto é dinheiro, você certamente já tentou comprar um carro, uma moto, tirar o empréstimo e aí de repente lá do outro lado do balcão vem a voz, o teu score está baixo, pois seus problemas acabaram, aqui embaixo vou deixar um link pra você aumentar o seu score em até 7 dias, você vai baixar esse link aí, vai clicar nele e ali vai ter o passo a passo pra você aumentar o seu score, o que é o score, Vaguinha? O score é aquela segurança que tem as instituições financeiras, de pessoa pra pessoa varia o score, se você deixou de pagar uma conta lá no passado, teu score está baixo, não vai conseguir tirar financiamento, mas se você está precisando de grana pra um financiamento, pra realizar o seu sonho, o passo a passo aqui de 7 dias de como você vai aumentar o seu score. Como o Inter vai aumentar o seu score, ou no caso a pontuação no Campeonato Brasileiro? Ganhando do São Paulo na noite desta quarta-feira. Tem uma escalação do time do Inter aqui, tem uma diferença aí do time que foi divulgado pelos colegas na terça-feira, depois do treinamento. O time que vai começar o jogo, a informação que eu recebi na manhã desta quarta-feira, dia do jogo, é o seguinte, papel e caneta na mão aí do outro lado da tela. Daniel é o goleiro, Sarávia o lateral direito, Pedro Henrique e Lucas Ribeiro na zaga, com Paulo Vitor na lateral esquerda. Gente, Bruno Mendes deve ficar no banco de reservas, porque a informação que eu recebo aqui é de Pedro Henrique e Lucas Ribeiro na zaga, Dourado, Johnny e Maurício, Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick. Este é o time pra começar o jogo contra a equipe do São Paulo, logo mais no Estádio Beira-Rio. Gente, o Inter precisa ganhar esse jogo. O Inter não ganha há sete jogos no Estádio Beira-Rio. O Inter não venceu ainda no campeonato no Estádio Beira-Rio. A campanha do Inter é uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Não adianta os colores ficarem olhando pra baixo lá, pro Grêmio, e ficarem felizes com isso. Não! A campanha do Internacional é ruim neste Campeonato Brasileiro e o Inter precisa ganhar do São Paulo, que está em crise. Não vai o Inter ressuscitar o São Paulo no campeonato. É jogo pra ganhar. Essa escalação aqui, acho que me pega de surpresa a não estreia de Bruno Mendes, mas talvez por uma questão física de adaptação, sei lá. Não consegui entender aqui por que a questão dos estrangeiros também não, né? Porque não teria os cinco estrangeiros. Enfim, não sei. Vai ficar no banco a informação que eu recebo aqui com o Lucas Ribeiro jogando como titular na zaga, tá bom? Vamos avançar? Vamos avançar. Falei que o Inter precisa ganhar do São Paulo, mas tem alguma coisa do passado aí com o Miguel Ángel Ramírez. Olha, até quinta-feira eu garanto pra vocês que ele estava em Porto Alegre ainda. Estava visitando a Redenção, o pôr do sol do Guaíba. Ele ficou aqui pra visitar o shopping center em Guatemi. Não, Vaguinha. Não, gente. Ramírez ficou aqui pra tratar da rescisão contratual com o Internacional. E aqui já tem uma polêmica, porque o Taigor Jank conversou com o Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Inter, que admitiu que não houve acerto, não houve acordo entre o Internacional e o Miguel Ángel Ramírez, e sim, o técnico foi demitido do Inter. O que isso representa? Primeiro, o Inter queima uma troca, não pode fazer outra troca de treinador no Campeonato Brasileiro. E também, aí tem uma questão aí que o João Patrício Herma foi muito criticado, especialmente ontem no Donos da Bola Rádio, pela nossa equipe. O João Patrício Herma é o vice-presidente de futebol do Inter. Vocês lembram na entrevista coletiva que ele disse que a expressão utilizada por ele foi a seguinte, solução em conjunto, chegamos a uma solução em conjunto. Em nenhum momento ele disse que houve uma rescisão consensual. Ele não falou em rescisão, ele falou em solução em conjunto. Por que que isso aconteceu? Porque lá atrás o Inter tinha esperança de costurar um acordo com o Miguel Ángel Ramírez, pagando a multa, mas com ele dizendo que pediu demissão, pro Inter não queimar uma troca no regulamento do Campeonato Brasileiro. Foi isso que aconteceu. Só que, gente, o Miguel Ángel Ramírez disse não, não quero saber. Eu fui demitido e eu não aceito sair daqui de Porto Alegre sem essa rescisão com a demissão do Esporte Clube Internacional. Foi o que disse o Miguel Ángel Ramírez. E um abraço ao pessoal da Brigada Militar. Ó, tá fazendo a segurança aqui do meu condomínio, obrigado a todos. É, ele, o Miguel Ángel Ramírez disse não. Então ele tava até agora aqui discutindo isso e ficou definido. Que Miguel Ángel Ramírez vai receber um milhão de dólares pela rescisão contratual, algo que está estabelecido em contrato, o que estava estabelecido em contrato. Então o Inter vai marchar com mais de 5 milhões de reais com Miguel Ángel Ramírez. Que quadrinho sem moldura. É, complicado. Não deixou pedra sobre pedra no estádio Beira-Rio o senhor Miguel Ángel Ramírez. Mas, pelo menos o Inter se livrou, né? Porque provou aqui que não tem condições de ser técnico do Esporte Clube Internacional o Miguel Ángel Ramírez, que acertou-se com o Charlotte dos Estados Unidos. É, e pra fechar, o Tiger descobriu também com o Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Inter, que sim, o Internacional está no mercado buscando um extrema. O Inter busca um atacante de lado. Porque o técnico Diego Aguirre entende que as opções que ele tem são poucas opções. E ele precisa de mais opções de velocidade para fazer esse time andar. É uma avaliação preliminar feita pelo técnico Diego Aguirre, que já indicou a contratação do mercado. E veio. O mercado só estreia após o dia 1º de agosto, né? Zagueiro lateral direito. Bruno Mendes, Paulo Vitor. Bruno Mendes até uma negociação anterior. Paulo Vitor também, o Inter buscou informações antes da chegada do Diego Aguirre. Mas o fato é que o Internacional está no mercado tentando a contratação de um atacante. E eu acho que faz bem. Acho que faz bem o Inter tentar a contratação de um homem de lado. O Caio Vidal ainda precisa, no meu entendimento, vencer mais um contra um, ser mais efetivo. Enfim, está crescendo. Acho que vai crescer nas mãos do Diego Aguirre. Mas é importante ter opções para, quem sabe, fazer uma campanha melhor do que está fazendo no Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.